Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, vamos que vamos, pessoal, da continuidade aqui na nossa programação, conversando, debatendo aí, tratando sobre várias questões, vários temas e, né, entrando aí no período eleitoral, conversando aí com os pré-candidatos e futuramente candidatos aí nessas eleições, né, conversando aqui com o pessoal de São José dos Campos, mas também aí de outras cidades que o Mesa de Debates conseguir, né, fazer esse diálogo, fazer essa conversa. E no dia de hoje eu estou aqui com o Toninho Ferreira, ele que vai ser pré-candidato aí à Prefeitura de São José dos Campos pelo PSTU, né, o segundo pré-candidato a prefeito que a gente conversa aqui, e vamos debater, conversar, né, um pouco aí das ideias do Toninho, né, e falar um pouco aí dos problemas da cidade aí de São José. Então, sem mais nem menos, antes da gente começar, peço aí para o Toninho fazer sua apresentação inicial. Olá, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando. Que seja uma boa entrevista. Maravilha. E, Toninho, né, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho aí de você antes da gente começar? Não, posso sim. Eu, meu nome é Toninho Ferreira, eu tenho 66 anos de idade, sou um militante de esquerda há muitos anos, desde 1979, na luta dos trabalhadores, na grande greve metalúrgica de 1979, na luta contra a ditadura militar, a favor da amnistia, para que o pessoal nosso exilado pudesse voltar, e de lá para cá, sempre na militância em prol dos trabalhadores e da população pobre. Fui presidente do sindicato de metalúrgico, por duas questões, fui diretor do sindicato há algum tempo, então já atuei no movimento operário, já atuei no movimento popular, por exemplo, em várias atividades. A principal delas, aquela do Pinheirinho, aquela grande ocupação do Pinheirinho, que durou oito anos, e que, infelizmente, o prefeito Eduardo Cury, juntamente com o governador de Estado, que, na época, o Geraldo Alckmin, quem fez a desocupação, mas foi uma luta vitoriosa, o povo hoje está lá no Pinheirinho dos Palmares, e, sem dúvida nenhuma, valeu a pena, assim como sempre vale a pena. Então, essa é um pouco a minha história. Eu sou militante já há muitos anos, militante de esquerda há muitos anos, desde a juventude, desde a juventude, sou militante socialista. Eu tenho como objetivo transformar a sociedade, mudar essa sociedade, que o capitalismo está aí colocado, que não tem como adição você seguir nessa atuada que nós estamos, até a própria humanidade pode desaparecer, evite a questão climática, o que tem acontecido pelo mundo afora. Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, e agora, nesse momento, com a tarefa de ser candidato a prefeito da cidade, e, sendo pré-candidato, então, portanto, a prefeita de São José dos Campos. E, Toninho, por que você resolveu ser pré-candidato? Qual é o propósito da sua pré-candidatura? Olha, Guilherme, o principal é que os outros candidatos que estão aí colocados, eles, de uma maneira ou de outra, já foram governantes dessa cidade, todos eles. Os outros que aparecem aí, todos já governaram, ou diretamente como prefeito, ou sendo secretário de governo, ou de uma maneira ou de outra, já estiveram. Nós somos a única proposta nova, que surge nova, para tentar mudar uma forma de administração. A administração sempre foi para os bairros, ou para o centro da cidade, para os bairros periféricos, nunca, ninguém olha. Então, na verdade, o que fazem é justamente cuidar apenas do que é mais central, ou seja, governar para Rio. Nós queremos governar para aqueles que efetivamente precisam da prefeitura, aqueles que precisam do governo, aqueles que efetivamente precisam de ser olhados. Então, é isso que nós queremos fazer, e mudar essa visão, porque governante hoje é impressionante, o que eles querem é privatizar tudo. E eu digo isso em todas as matizes, não é apenas na extrema-direita, como tem candidato de extrema-direita aqui, extrema-direita, direita, de centro, todo mundo só quer saber de privatizar tudo. Ou seja, o governante não quer fazer mais nada, passa tudo para iniciativa privada. Agora, evidentemente, a iniciativa privada tem interesse, e muito interesse, porque vai lucrar em cima daquilo que o povo paga, dos impostos que o povo paga. Então, nós queremos mudar essa forma de pensar, essa forma de governar. Por exemplo, a saúde é toda privatizada, está sendo toda privatizada. E nós estamos vendo, assistindo o caos que é a saúde aqui nessa cidade. Se você for, inclusive agora, com essa questão da DENC, você passa duas, três, quatro horas esperando o atendimento. Quando alguma coisa, alguma consulta um pouco mais específica, aí demora meses. É por quê? Porque o empresário precisa ter lucro, ele vai ter lucro, ele busca lucro. E saúde, para nós, não é mercadoria. Ele vai buscar, buscando lucro, ele vai diminuir a quantidade de funcionários, ele diminui o gasto que tem com material e tudo isso. Aí a saúde fica absolutamente prejudicada, o povo fica prejudicado com essa proposta de privatização da saúde. Assim como eles estão tentando avançar nas escolas, você vê, tem assistido, que eles tentam fazer. Tanto no Paraná, houve uma reação muito grande da população contra o governo de Estado lá, que queria privatizar as escolas, como aqui no Estado de São Paulo, a proposta do Ratinho, a proposta do Tarciso, do Ratinho lá no Paraná e o Tarciso aqui. E aqui na cidade também. E umas posições malucas na educação, como você também viu, acompanhou, a questão da retirada de livros. Livros didáticos são retirados das escolas, uma coisa medieval. Então é preciso acabar com tudo isso, não pode ser que um livro que fala das mulheres cientistas seja retirada da sala de aula. Então é tudo isso que nós queremos fazer. E também nós temos como pretensão, e nós queremos, mudar a forma do transporte, um transporte coletivo que é sempre precário, sempre difícil, e que tenha um transporte que tenha tarefa zero. É possível fazer, dá para fazer, é o que nós queremos fazer. É isso que nós estamos defendendo. É certo. E, Toninho, sempre que algum pré-candidato a prefeito está aqui, de São José vem aqui, eu peço para fazer uma avaliação das outras pré-candidaturas. E vamos começar aí para o campo da extrema-direita, as diferentes matrizes da extrema-direita aqui em São José. Hoje a gente tem a candidatura do Eduardo Cury, a pré-candidatura do Anderson Farias e do doutor Elton. Como que você avalia essas três pré-candidaturas? Eu penso que são candidaturas de direita. Por exemplo, o Eduardo Cury, um candidato pelo PL, que é bolsonarista, e eles estão disputando o apoio do Bolsonaro. É incrível a gente assistir a esse tipo de coisa. a disputa de um apoio de uma pessoa que defende o que o Bolsonaro defende, o ataque às mulheres, aos negros, o ataque aos homossexuais, a forma de pensar, essa narrativa do que é Bolsonaro, eles estão disputando isso, ou seja, são candidaturas de direita. O Cury é muito interessante, porque já foi o prefeito da cidade, estava no PSDB, do PSDB vai para o PL, absolutamente por interesse eleitoral, nada mais que isso. O Anderson é um governante que foi eleito pelo PSDB, e depois era vice do Ramute, Ramute vira governador de estado, ele entra na prefeitura. É que a população quase nem sabe quem é ele, porque pouco aparece, é um governante. E governa para rico, é o cara que fez essa história de tirar os livros das escolas, toda essa situação que a gente tem visto aqui, uma posição muito da direita. O doutor Alto é da igreja, membro da igreja, apareceu na política não tem muito tempo, embora já seja deputado estadual, foi vereador, e tem uma política de direita também, não acho que todos eles são da mesma matiz. Então, nós temos que enfrentar essa direita, a direita que defende coisas que são obscurantistas, obscurantistas, absolutamente coisas muito atrasadas, da idade média, a direita que não pode crescer, acho um perigo essa direita. Então, são todos eles que estão disputando entre eles. Vamos ver, eu nessa briga aí entre os três, eu torço pela pipoca. Espero que a pipoca seja vitoriosa aí nessa história toda. E nós queremos fazer essa diferença para não deixar com que isso realmente desenvolva e cresça. Isso só vai prejudicar a população de conjunto. Os outros candidatos, os outros dois candidatos, são o que nós chamamos de candidatos de centro. Porque hoje, um candidato petista, você não pode dizer que seja um candidato de esquerda, porque, no fundo, o PT não é mais essa organização de esquerda. O PT é uma candidatura absolutamente centro, e olha lá se não é um centro um pouco mais à direita. Um centro à direita é um social liberal, porque é mais, digamos assim, ele tem umas posições mais democráticas na questão dos costumes e tal, um pouco mais liberal nesse sentido. Mas na economia é efetivamente um neoliberal, porque fazem tudo, apoiam, inclusive, as privatizações, seguem com a mesma política econômica, a vida do governo federal, que na questão econômica não muda quase nada, ou absolutamente nada. Então, seguem igual. O candidato do PDT, que conheço pouco, mas que também tem a mesma visão. Então, acho que a única coisa nova que aparece é a nossa candidatura, com a proposta absolutamente diferente dos outros candidatos. Me parece isso. Porque hoje, chamar o PT de ser uma organização de esquerda, um partido de esquerda, é um pouco exagerado. Pode ser que já foi, lá nos primórdios, quando o PT começa, sim, mas depois isso vai se transformando. Hoje, governa para banqueiros, para grandes empresários, para os trabalhadores mesmo, absolutamente nada. Toninho, já que você entrou no tema que eu queria tratar na próxima parte da entrevista, falar um pouco da candidatura do Wagner, o Wagner Balheiro, da pré-candidatura, que inclusive esteve aqui conversando com a gente no Mesa de Debates, também pretendo trazer a pré-candidatura do Wilson. E, assim, se formou uma frente na pré-candidatura do Wagner com o propósito de que temos que derrotar a extrema-direita. A pergunta que eu faço é, porque você já adiantou um pouquinho, gostaria que você aprofundasse, por que o PSTU resolve lançar uma candidatura própria? Gostaria que você explicasse isso para os ouvintes e não ter somado com os outros partidos que estão em torno da candidatura do Wagner Balheiro. Olha, na verdade, essa frente que eles formam é uma frente entre a UPV, a PCdoB, a Rede, o PSOL. É uma frente, supostamente, para enfrentar a extrema-direita, mas, dessa maneira, eles não enfrentam a extrema-direita. Ao contrário, a extrema-direita vem crescendo justamente por esse enfrentamento que eles fazem com luva de perica. Porque, ao mesmo tempo que dizem que estão enfrentando a extrema-direita faz acordo no Congresso Nacional com o próprio Lira. O Lira foi eleito com apoio do Partido dos Trabalhadores. Olha e fica de olho. Agora, se o Omar Nascimento não vai ser também eleito presidente da Câmara com apoio do Partido dos Trabalhadores. Então, você vê isso por todo lado. Os presidentes de câmaras também nas cidades, como aqui, também é sempre da mesma maneira. Então, nós não concordamos com isso. Achamos que a melhor maneira de enfrentar a extrema-direita é justamente apresentando sua proposta, seu programa, aquilo que, efetivamente, acredita. É por isso que nós lançamos a nossa candidatura e nós não vamos fazer parte de uma frente como essa. Porque essa frente aí caberia a todo mundo. Eles chegaram a discutir com outros partidos. E que nunca acabou não virando. E nós achamos que não dá. Nós navegamos por outras águas. Nós tendemos outros caminhos. Nós queremos governar para a população trabalhadora, para a população pobre. E não é isso que o PT faz. E o PSOL, que antes lançava a sua candidatura própria, hoje, já há algum tempo, o PSOL é um puxadinho do PT. É um puxadinho, já não é nem puxadinho mais. Agora já está dentro da Casa Grande também, já está dentro dos governos, onde o governo governa. E tanto é que faz frente em vários lugares, ou encabeçando, na maioria das vezes, ou de vice, é o que tem acontecido e o que vai acontecer aqui em São José dos Campos. Nós não temos esse acordo, não temos acordo programático. Nós achamos que tem que ter acordo programático. E por isso nós não fazemos essa coligação com o PT. Achamos que não é... Nós temos políticas diferentes, e caminhamos por caminhos diferentes. Então não é possível, não estamos a favor dessa frente. Vamos caminhar sozinhos. Achamos que é melhor assim, apresentar a nossa proposta para que a população de São José dos Campos tenha alguma alternativa. Porque se você for colocar o modo de governar, o modo de governar é muito parecido entre todos eles. E como eu disse no começo, todos eles já estiveram no governo. Wagner também. Foi secretário de transporte da cidade de São José dos Campos. Todos eles já foram governo, o PT já foi governo por duas vezes nessa cidade. Então, é sempre mais do mesmo. Não apresenta nenhuma diferença na forma de governar. Nós queremos mudar isso. Evidentemente, a extrema-direita nós vamos combater. Achamos a melhor maneira de combater a extrema-direita, inclusive, com a nossa candidatura própria. Ô, Toninho, os setores majoritários da esquerda, eles não estão muito presos ao eleitoralismo, porque, pelo que me consta, a estratégia de boa parte dos partidos de esquerda é temos que derrotar a extrema-direita nas eleições, temos que derrotar a extrema-direita nas eleições. Aí parece que está jogando a sujeira te parte do tapete, mas uma hora essa sujeira aparece. O que você pensa disso? Não está muito presa ao eleitoralismo? E como a gente rompe com isso? Eu acho que ele é absolutamente... Há muito tempo, né? O PT há muito tempo é um partido apenas para eleição. Isso está há muito tempo assim. E eu acho que, no geral, é isso que acontece. O PSOL também. O PSOL é um partido que só quer saber de eleger seus candidatos e tal, e tal, e vivem para isso, e é isso que eles fazem. Então, e por isso, inclusive, se junta. E os outros também, né? Tanto aí, rede, TV, tem a mesma postura. Eu acho que essa maneira de ser... Porque nós precisamos combater, efetivamente, a extrema-direita, é com as grandes mobilizações. Eu acho que a questão, por exemplo, é a luta contra... Contra essa proposta do PL, em 1904, que é o PL que proíbe o aborto para a mulher que foi estuprada, e na sua grande maioria são meninas de até 3 anos de idade, mais de 60%. Até 3 anos de idade, 60% são essas meninas, e então essa atividade que foi feita no sábado foi muito importante aqui nessa... Na nossa região, aqui em São José dos Campos, e por todo lado no país. Acho que há enfrentamento, é esse enfrentamento, é mais direto. Não é fazendo acordo, como se faz acordo nas câmaras municipais, como se faz acordo na Câmara Federal, nas estaduais, como se faz acordo no Congresso, no conjunto, no Senado. Acho que assim não se enfrenta a extrema-direita, e ela vem crescendo, infelizmente. E também porque a forma de governar que o tanto PT tem, essa forma de governar, ela abre campo para que a extrema-direita cresça. Existe uma desilusão, uma desilusão muito grande com o PT, e essa desilusão que leva a extrema-direita a crescer. E não só aqui, se você tem acompanhado o que aconteceu na França, por exemplo, todo o Estado do bem-estar social que existia na Europa se acaba. Então, abre chance para a extrema-direita crescer. Ou seja, o capitalismo não está fácil de governar o capitalismo. É muito difícil governar o capitalismo, porque essa busca pelo lucro incessante, como eles fazem, cada vez mais precisa crescer os dividendos dos acionistas, e a situação é mais difícil para a classe trabalhadora, para a população pobre, absolutamente nada. É reformas e mais reformas, só fazem reformas. E no passado, passado recente, dizia que era preciso fazer a reforma da Previdência. Fez a reforma da Previdência. Quase ninguém consegue aposentar mais. E a vida não mudou. Era preciso fazer a reforma trabalhista. Fizeram a reforma trabalhista, tanto o governo do PT, como principalmente o governo Temer, fez a reforma trabalhista. E a vida não muda. A vida está piorando cada vez mais. Os empregos que surgem são empregos precarizados. Ou seja, nada muda. E eles continuam dizendo que é preciso continuar fazendo reforma. Mas isso vai até quando? E a população como vive? Como vai viver a população? A população é uma situação cada vez pior. Os trabalhadores hoje dentro da fábrica, como que dá a vida dos trabalhadores, os salários baixíssimos. Então, aí leva a esse crescimento da extrema-direita, porque vai aprofundando a rapina sobre os trabalhadores. É isso que tem acontecido. Infelizmente, nós achamos que tem que ser uma posição mais concreta, uma defesa dos trabalhadores e da população pobre para enfrentar tudo isso. Ou seja, como você sabe, Guilherme, nós somos socialistas, nós defendemos outro tipo de sistema. O sistema capitalista está fadado ao fracasso. É o que nós assistimos no Rio Grande do Sul, o que a gente vem assistindo em outros lugares, na questão do clima e em todos os setores. É uma decadência total. Se você pegar os deputados hoje, a qualidade da Câmara Federal, a qualidade que tem... Se perguntar, não aqui, mas em qualquer lugar, se perguntar quem são os vereadores, se perguntar para a população quem são os vereadores da cidade, a população nem sabe, nem conhece, vai saber o nome de um ou outro, que na sua maioria, como diria lá em Minas Gerais, não fede, não cheira, não muda nada, absolutamente nada. Então, isso que vem acontecendo. E nós precisamos, nas eleições, apresentar um programa diferente, uma defesa dos trabalhadores, da população, para que possa fazer a diferença. é só isso que nós entendemos. E, Toninho, você falou que é muito difícil administrar o capitalismo. E a pergunta que eu faço é, beleza, o que o PSTU propõe como alternativa a isso? E como chegar lá? A gente propõe um sistema diferente, um sistema que seja socialista. Por exemplo, se você tiver uma planificação da economia, e você já de antemão, com um plano de cinco em cinco anos, você saber o que vai produzir, o que a população precisa para produzir, não ser essa coisa anárquica, que é o capitalismo. O capitalismo é absolutamente anárquico. O capitalismo entra em crise quando ele produz muito. quanto mais produção tem, ele entra em crise. Enquanto isso, a população passa fome, tem dificuldades para poder morar, para poder vestir e tal. É preciso mudar isso. É preciso ter uma... As pessoas que trabalham têm o direito ao fruto do seu trabalho, ou seja, ter uma condição melhor para poder viver. Hoje, o que você vê no capitalismo é cada vez mais acumulação. Se você pega uma meia dúzia de bilionários, são donos de toda a riqueza e tudo que é produzido. Não pode ser. Eu não tenho essa estatística aqui, mas se você pegar numa cidade como São José dos Campos, provavelmente tem um número pequeno de bilionários e que toda a renda pertence a esse pessoal. Pega a nível de país, é assim. Não chega a 1% da população que administra tudo, que tem toda essa renda a seu favor. Enquanto a grande maioria não tem condição de viver. Então, é isso que nós precisamos mudar. essa forma é que nós precisamos mudar. E é preciso ser mais democrático, saber que os trabalhadores e a população poderem participar efetivamente das decisões. Isso que nós defendemos, fazemos conselhos populares, você construir conselho popular para gerir a saúde. É muita verba que vai para a saúde. Tem muito dinheiro para a saúde, mas vai para empresário. Não fica efetivamente na saúde. Você faz os conselhos populares, conselho popular no transporte, conselho popular na questão da educação, ou seja, por todos os setores. Ou seja, é uma outra forma de poder administrar. E nós temos que colocar tudo na mão do Estado. O Estado ser efetivamente o administrador de administrar com esses conselhos populares, o que eles fazem é o inverso. Eles entregam tudo para a iniciativa privada. Nós estamos ameaçados aí e está acontecendo já que a privatização da Sabesp, sabe que a privatização no Rio Grande do Sul levou a que as bombas lá não fossem nem ligadas. Entendi. Então, vai privatizando absolutamente tudo. E nós temos que reverter. Acho que o Estado, na nossa forma de ver, o Estado, os bens têm que ser bens públicos. São bens para todo mundo, não só para um setor. E é isso que nós defendemos. É uma mudança bastante diferente do que a forma que eles têm de administrar. Então, é isso que nós defendemos. Certo. Toninho, vamos entrar aí um pouco nos problemas da cidade. E fazer uma pergunta direta e reta para você já começar aí. Falar da questão do banhado. Se o Toninho Ferreira for eleito prefeito de São José dos Campos num cenário que isso acontecesse. Você iria regularizar o banhado? Você não tem dúvida. Nós estamos fazendo essa luta do banhado já há muito tempo. E você, como é que se faz para que esse povo continue morando lá? O povo vive lá há mais de 80 anos. Você precisa, muitos moradores têm mais de 80 anos que vivem ali. É impressionante. O que você tem que fazer, aquele é um parque e o que as administrações estão fazendo em todas elas é acabando com aquela APA, que é essa área de proteção ambiental. Ali é uma área de proteção ambiental, isso é um fato. Agora, os milionários estão circundando ela e ela vai se acabando. Isso é um perigo. É um pulmão da cidade que eles estão terminando. Se você, quem conheceu a cidade há alguns anos atrás e vê agora, está se acabando o banhado. o que nós temos que fazer com aquela população é que eles passem a cuidar desse parque, a viver ali, a cuidar do parque, a estar ali e legalizar e fazer urbanismo ali. Por exemplo, aquele esgoto a céu aberto que tem no banhado não pode ser. Entra a administração, sai a administração, aquilo ali não se resolve. O que eles querem é tirar as pessoas de lá. Nós estivemos várias vezes já com essa população. eu acho que é possível você não deixar expandir, mas também não tirar. Por que pobre não pode morar no centro? O centro, todo mundo pagou pela infraestrutura do centro. Todo mundo paga. A população inteira paga. E onde tem infraestrutura? E para ser beneficiado, só rico, pobre não pode se beneficiar e as pessoas pobres trabalham para rico. As empregadas domésticas e tal, que o pessoal que vive é por ali. Por que tem que morar cada vez mais distante, mais periférico? Acho que está absolutamente errado, mas é um ataque à população pobre que você vê por todo lado. Por todo lado. O que eu mais temo é que se eles tiram a população de lá, depois entregam aquilo para milionário. Porque se você for imaginar aqui a favela do Vidoca, foi isso. Quando tiraram a favela, hoje tem prédios enormes ali. E eles entram em área de proteção ambiental. A Havan foi construída em área de proteção ambiental. Absolutamente. Aliás, é uma prática dos donos da Havan é construir em área de proteção ambiental que tem ali na subida da vila industrial. E eu temo isso. Eles tiram a população de lá e vão colocar aquilo para rico. No meu ver, naquele povo fica lá. Melhor a vida deles, tem que pôr mais condição para que eles possam viver, mas que continuem vivendo ali. Não tem o que tirar. E mais, a prefeitura é muito sacana, faz proposta para aquele povo, quando o povo aceita, depois a própria prefeitura não cumpre. Como isso? Como que não cumpre? É uma situação bastante esquisita. Mas, tua pergunta concretamente, fica. A população fica e vai melhorar a vida deles, mas que eles possam viver ali e que eles sejam guardiões daquela área. Aquela área é uma área riquíssima no sentido ambiental e não pode ser entregue à iniciativa privada, como eles querem entregar tudo, eles querem, no fundo, passar uma avenida por lá, um projeto antigo que se tem. É um perigo. Acho que a população tem que cuidar dessas áreas que são poucas. E, Toninho, ainda na questão de moradia, porque é um problema, sempre foi um problema crônico daqui da cidade, eu acho que você, uma das pessoas mais capazes de falar sobre isso, hoje nós temos o projeto 651, que, ainda que a lei em si tem toda essa discussão, a lei em si não prevê isso, mas abre e precha, tem artigo para poder demolir casa e de trabalhador em situação de bairro irregular. Como que você vê essa lei e essas demolições que ocorrem em São José dos Campos de casas? Então, isso que eu estava falando um pouco antes, sabe, Guilherme? Porque é impressionante, para rico pode tudo, pobre não pode, é assim que ocorre. rico, por exemplo, o dono da Havan, não vai ninguém, né, encher o saco, ele construiu na beira de um córrego que não poderia, uma coisa maluca, isso é por todo lado, agora para pobre fica desde promotor e todo mundo querendo destruir a casa de pobre, porque se você tiver alguma área de risco, você pode ter contenção, você pode ter atuação, se a prefeitura tiver atuação, ela consegue impedir que essas coisas aconteçam, o que eu acho que tem que fazer, mas o que não pode é tirar a população do lugar e jogar no olho da rua como eles fazem, e muitas vezes para entregar para rico, se aproveita de uma legislação para poder fazer isso, por exemplo, essa é a história de bairro irregular, por que é irregular? Por que não regulariza? Nós temos bairros em São José que até hoje não tem asfalto, vive na poeira, e é chamado de bairro irregular que não é da agora, tinha um tempo que se chamava inclusive de bairro clandestino, é como o clandestino, todo mundo sabe onde ele está, as pessoas vivem lá, e todo mundo conhece e não se resolve, e bairros que não tem saneamento básico, não chega, a água muitas vezes chega, mas não tem esgoto, entende? Por que em uma cidade rica como essa com uma arrecadação de 4 bilhões, tem uma arrecadação fantástica a cidade, uma arrecadação de quase 4 bilhões anual, e não tem isso, tem um bairro em São José dos Campos que não tem luz elétrica, entende? Na chamada aérea escura, porque o fazendeiro não permite passar a linha de transmissão, isso não pode ser, nós estamos no século XXI, isso não dá mais para ser assim, pode ser, é preciso enfrentar essas coisas que têm acontecido, que acontecem, então um monte de bairros com esses bairros irregulares, por que irregular? por que se deu dessa maneira? Como é isso? Como é que o poder público pode mudar essa situação? E pode, 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 ele pode, inclusive, junto até com a própria justiça, porque a justiça também, essa história de que a justiça é cega, eu sou advogado, você sabe disso, a justiça é cega para um lado, para o outro lado não, entende? Aqui, o que a gente vê de gente legalizando coisas aí é um absurdo, para milionário, para pobre, difícil, é preciso combater, temos que mudar isso, não dá, e os bairros irregulares têm que ser regularizados, sim, então, há muitos anos, tem bairros que vivem aí há muitos anos, muitos anos, gerações e gerações se criaram aí, por que? Eu acho que isso tem que mudar, no nosso governo, na nossa forma de governar, isso transforma completamente. E, Toninho, falando ainda desses bairros irregulares, eu vira e mexe, eu recebo denúncias aí de moradores de São José dos Campos mostrando um lado que a prefeitura não mostra na propaganda dela, que lugares com muito mato, avenidas aí estreitas, perigosas aí de circulação, falta calçada e tudo mais, como explicar todos esses problemas cotidianos que tem na cidade, qual que é a raiz dele? Então, para quem governa, veja só, aí falta também ciclovias, poderia ter muito mais ciclovias, para a população poder andar de bicicleta também, isso tudo, isso tudo falta, é que se você for ver o orçamento para a mobilidade urbana, esse orçamento cresceu muito, cresceu em ano eleitoral, não é que esse ano cresceu, todo ano, todo ano eleitoral ele cresce, cresceu 170% esse ano, então, se você for ver o recapiamento, você anda pela cidade e vê o recapiamento, recapiamento no centro da cidade fica lindão, fica bonitão, depois só volta daqui a quatro anos, eles vão recapiando coisa que nem precisava, que nem precisava recapiar, é uma forma de pagar também aqueles que vão financiar a campanha, que as construtoras é quem financia as campanhas, e todo mundo sabe disso, que esse negócio existe, então, eles fazem isso só nos bairros centrais, nos bairros mais periféricos, essa dificuldade que você coloca, muitas vezes, nem calçada tem, e tem lugar que às vezes é muito perigoso, porque se você pega, inclusive, até o próprio anel viário, a gente vê a população passeando por ali, passando por ali, caminhando, muitas vezes, gente caminhando ali, que é um perigo, e por que caminha? Porque não tem dinheiro para pagar o transporte, o transporte é muito caro, o transporte é muito caro, é muito caro, você tirar cinco reais do bolso aí todo dia, dez reais, e todo dia as dificuldades são grandes, e por isso tem que ter transporte coletivo, e vai beneficiar todo mundo, transporte coletivo gratuito, a tarefa chamada tarefa zero, vai beneficiar todo mundo, e vários lugares, como você disse, que não tem, não tem condição da população pedestre transitar, essa dificuldade se tem, mas uma vez é a forma de administrar, de dirigir, de que para quem, para quem governa, e de que forma governa. Sim, e falando em ônibus, transporte público, como que você explica essa quebradeira de ônibus que acontece na cidade, inclusive, o próprio, inclusive teve a Assembleia de trabalhadores para discutir isso, e o prefeito foi para cima do dirigente sindical, de um dos dirigentes sindicais dos condutores, que, ainda que eu particularmente expressa as minhas divergências, é um absurdo, um ataque anti-sindical, como que você explica essa quebradeira de ônibus, e como que a gente soluciona isso? Então, você veja só, à medida que a empresa é privada, é uma concessão, e eles tentam jogar uma mentira, dizer que não é privatização, porque é uma concessão, mas são concessões por muitos anos, depois nós podemos falar um pouco do parque da cidade também, para 25 anos de concessão para exploração na iniciativa privada, e no ônibus é isso, então, tem que dar lucro, para dar lucro para o empresário, ele tem que tirar de algum lugar, a manutenção é ruim, faz péssima manutenção, aí leva essas quebradeiras que se tem, salários baixos para cobrador, salários baixos para motorista, aliás, vão acabando com os cobradores, isso que vão fazendo para se ter, e quando se tem alguma queixa, é isso, é um enfrentamento do próprio prefeito com relação ao dirigente sindical, o dirigente sindical tem razão, porque, na verdade, ele está repletindo o que diz a população, o que a população está vendo, então, por isso que nós, no transporte coletivo, nós defendemos a tarifa zero e que seja a empresa pública, realmente fique na empresa pública, o Urbano já foi, já faz, consegue fazer, e o Urbano pode voltar a fazer, a ser isso, e mais, é preciso colocar veículos que não sejam poluentes, nós defendemos aqui o veículo elétrico, acho que o veículo elétrico, aliás, é uma coisa que existe há muitos anos, a história da eletrificação de automóveis desde o século XIX, não é uma coisa nova, é que a luta entre as petroleiras e a indústria do carro elétrico venceu as petroleiras, as sete irmãs da época, as grandes petroleiras, mas é possível ter hoje a eletrificação dos ônibus, e é isso que nós defendemos, para que tenha mais conforto, mais condição, e que não polua, porque a questão da poluição a gente tem que pensar em todos os itens que a gente for fazer já há algum tempo, nós estamos chegando próximo ao ponto do não retorno, e é um perigo, então é por isso, agora, o que acontece é isso, não tem manutenção, não tem nada, é uma dificuldade que se tem, horários que não se cumprem, tem maioria, aqui no Brasil é assim, outros lugares, onde quando se fala vai chegar a 15 e 1, o ônibus chega a 15 e 1, ou o metrô, qualquer coisa nesse sentido, e uma cidade como essa também já tem que estar pensando em como trabalhar, ter metrô, já vamos, muito em breve nós vamos chegar a um milhão de habitantes, nós estamos aí com mais de 700 mil. Certo, eu concordo em relação a questão do metrô, já que você tocou nesse assunto, e como conseguir fazer isso, porque o próprio Tarcísio veio com uma ideia que se a gente olhar só para a superfície, é uma maravilha, tipo, metrô ligando São Paulo, São José, e acho que Campinas também, mas como que isso vai ser feito, quem que vai administrar? Acho que essas perguntas que a gente precisa fazer. Claro, sim, esse é um projeto que é antigo e em outro país isso teria acontecido, o problema que se tem, por exemplo, esse modal que é implantado no país é um modal que é ruim para a população, além de ser caro, ele causa muito acidente, então poderia ser um outro modal de transporte, não só de pessoas, como de carga, transporte de carga, aqui no país é só rodoviário, na sua maioria a malha ferroviária foi acabada, destruir a malha ferroviária foi uma política, uma política para que isso não acontecesse num país de dimensão continental como o nosso é só rodoviário, que poderia ser diferente, tem outros países que foi diferente, então é preciso mudar esse, trocar esse modal e ser através de trens e tal, eu acho que é uma boa ter de Campinas, de Campinas ao Rio de Janeiro, deveria, um projeto antigo, aliás, por empresários inclusive japoneses, porque eles chegam com um projeto que é para vender, é para dar muito lucro, que é lucro, depois vão administrar durante 25, 30, 50 anos, vão administrar uma coisa dessa que dá muito lucro, é por isso, agora, eu acho que teria que ser diferente, seria porque a infraestrutura normalmente, quem banca, viu, Guilherme, é o Estado, quem banca a infraestrutura é o Estado, é o Estado que faz, depois entrega, quando você vê que vai ser uma empresa privatizada, eles primeiro investem muito dinheiro, recuperam a empresa, fazem a empresa ficar ótima, para depois entregar para a iniciativa privada, é assim, em toda privatização, é assim, em toda sucateia, investe, entrega para a iniciativa privada, eu acho que um projeto como esse, seria muito bom, agora, deveria ficar na mão do Estado, deveria ser o Estado, eu tenho muita desconfiança desses governantes que fazem essa promessa, essa promessa, a Dilma prometeu, todo governante que passou prometeu fazer esse trem, o chamado trem bala, seria ótimo, você pega Japão, China, Europa, na Europa, você sabe que o trem é mais caro que o avião, por quê? Porque no trem você não tem que chegar duas horas antes, você chega na estação e já embarca, e chega lá, geralmente chega no centro da cidade, não a distância que é um aeroporto e a dificuldade que é um aeroporto, é muito mais barato, é muito mais caro até, é mais caro, e na boa parte dos países, o transporte é estatal, o imperialismo é muito interessante, porque eles cobram e fazem ser privados no terceiro mundo, no mundo mais pobre ou em desenvolvimento, como é chamado, porque desenvolvimento não tem absolutamente nada, mas chamado dessa maneira, mas no país centrais, não, ele é estatal, pelo menos em boa parte da Europa, e é mais, digamos, é mais caro que o avião por isso, porque ele é muito mais cômodo, e é rápido, você chega rapidamente, então, eu acho que, como projeto, é excelente, eu espero que seja o Estado a fazer e continuar na mão do Estado, certo? Ministério pelo Estado, o Tarcísio tem feito ao contrário, ele está privatizando o metrô em São Paulo, está privatizando tudo em São Paulo, o metrô, o sapésco, tudo eles estão privatizando, assim como o governo federal privatizou o metrô de Belo Horizonte, também, mas em uma cidade como a nossa, ela tem que começar a pensar, já ela tem que se precaver que está crescendo, vai aumentando a população, e é preciso já pensar em alguma coisa, não só na superfície, como subterrâneo, transporte subterrâneo, e é esse transporte sobre trilho, e é possível, e ultramoderno, como existe hoje, que são trens ultramodernos, eu acho que é preciso fazer isso, mas se vier esse transporte aí de Campinas ao Rio, seria ótimo, se for acessível, se a população puder participar, se a população puder pagar, que tenha a condição de normalmente usufruir, e que fique na mão do Estado, vamos ver, não é isso que eles defendem. Sim, falando em privatização, acho que a gente podia tocar um pouco na privatização do Parque da Cidade, como que você vê esse projeto, e o que fazer para reverter? É um projeto, de novo, um projeto que é para entregar para rico, para que rico tenha lucro, cada vez mais lucro. O Parque da Cidade é um parque que a origem dele é uma troca da prefeitura com o INSS, de pagamento da prefeitura, da empresa, antiga empresa de via, então a prefeitura pega esse parque, é fantástico o parque, a população vai, participa, é possível ir lá e entrar normalmente, se divertir, tem festas que são festas da cidade que são feitas, realizadas lá, shows realizados lá, e é um patrimônio cultural fantástico, é do Bula Marques, os jardins, os jardins ali, a casa, e da arquitetura toda do parque, é uma coisa fantástica, e eles querem entregar para a iniciativa privada, agora, veja só que loucura, e dentro do projeto, se você for ver, o projeto, inclusive, propõe que lá seja construída uma hípica, e como isso? Vai construir uma hípica ali naquele parque? Shopping centro, o shopping centro deve ser construído naquele lugar, e dentro disso vem restaurante, vem estacionamento, ou seja, vai acabar, e nós temos que pensar na questão climática, não pode ser, aquilo é um pulmão da cidade, é só como banhado, é um pulmão da cidade, não pode ser entregue a iniciativa privada e destruir uma coisa como aquela, aí, eles falam, não, mas aquilo dá, é muito engraçado tudo isso, aquilo dá muito prejuízo, como dá prejuízo? Por que dá prejuízo? A prefeitura não é feita para dar lucro, eles vão entregando cada vez mais iniciativa privada, porque também a roubalheira é muito grande, a roubalheira é muito grande, é muita corrupção, porque não pode ser, então, nós defendemos que o parque continue sendo da prefeitura, e seja bem cuidado, é possível, por exemplo, se você pode ter um conselho gestor ou um conselho administrativo daquilo lá com aquelas pessoas que usam, que usufruem do parque, com aqueles que estão lá, que vivem o parque, poderia ser feito dessa maneira, e para ver o que é melhor para o parque, não é, não pode ser construir um shopping ali, seria a melhor coisa do mundo, não pode ser, não pode ser entregar tudo, falar, não é a privatização que é a concessão, concessão de 25, 30 anos, isso é uma privatização, que no fundo, no fundo, é para arrecadar dinheiro, e se para o empresário ter dinheiro, ou a prefeitura vai bancar, e ela banca, porque ela vai dar subsídio, vai continuar dando dinheiro na mão de empresários, através de subsídio, e o próprio empresariado vai cobrar, você vê isso, mas veja só, a Gleta, já a gente fala muito no Rio Grande do Sul, porque essa catástrofe que aconteceu lá, foi tudo privatizado, o aeroporto foi privatizado, agora para recuperar o aeroporto, aí não é iniciativa privada, aí é o Estado, aí é o Estado que tem que botar dinheiro, então, isso é a melhor coisa do mundo, porque a capitalismo sem risco, não tem risco nenhum, porque quando tem risco é o Estado que banca, e quando dá lucro, tudo bem, aí fica com eles, aí não pode ser, não pode ser, é isso que eles fazem, essa é a forma de eles entregar tudo, é iniciativa privada, é o chamado Estado mínimo, eles querem o Estado mínimo, aqui no caso, a Prefeitura é mínima, mas é mínima para quem? É mínima para quem precisa, e ela é máxima para aqueles que não precisam, só para eles, então, essa é a forma que tem que ser mudada. Certo, e Toninho, falar de outra questão, saindo um pouco das concessões, da questão de moradia, de uma outra questão de extrema importância, que é a dos servidores municipais, que sofreram, na época do Felício, um ataque em relação à questão da Previdência, e eu, assim como que eu acompanho categorias como dos metalúrgicos aí de São José, eu também acompanho os servidores municipais, e vira e mexe, eles estão lá na Câmara, reivindicando a questão do catilho, o salário muito baixo, e também a reversão aí da questão da reforma da Previdência, como que você vê essa luta dos servidores, e como fazer para reverter esses ataques aí que os servidores sofreram nesse último período? Olha, acho que os servidores aqui têm duas coisas, uma delas é essa, a salarial, porque o gatilho, uma coisa que nós defendemos do gatilho, já tivemos várias vezes na Câmara, já entramos com a ação contra a Câmara Municipal, o prefeito disse que pegava uma carona para conseguir um aumento através do gatilho, até que eles mudaram ali, nós tivemos várias vezes, tiveram que devolver dinheiro, pelo menos umas duas vezes, nós entramos com a ação contra isso, que eles entravam, embarcavam nesse aumento que era só para o funcionalismo, aquele que foi eleito não é funcionário, não é funcionário público, ele não poderia embarcar aí, mas eles faziam, que nós defendemos. Esse é uma coisa, e a recuperação, por exemplo, da previdência do funcionalismo, é um escândalo, muita corrupção, o que aconteceu com a previdência deles, foi terrível, o aposentado, o que sofre o aposentado do funcionalismo público, o aposentado da prefeitura, porque tudo que ele programou a vida inteira acaba não dando, não conseguindo, é uma dificuldade, não tenha dúvida, essa questão salarial é uma questão séria, aí que é preciso ver. Agora, tem um outro fator, que é o fator que vai diminuindo o número de funcionalismo, eles vão terceirizando também, trabalha com uma imensidão de estagiário, imensidão de pessoas que são terceirizadas, não se faz mais concurso público, é muito difícil concurso público, vai terceirizando tudo, isso também tem que ser revertido, tem que ser revertido, não pode ser, que vão trabalhando e muitas vezes sem nenhuma garantia, ou terceirizados sem nenhuma garantia, tem que abrir concurso público para aquelas pessoas, inclusive, que hoje já prestam serviço à prefeitura, para que sejam funcionários, efetivamente, do Estado. O Brasil tem muito pouco funcionário público, se fala muito de funcionário público, porque eles querem o Estado mínimo, porque é o funcionário público que vai atender lá na ponta, que mais vai sofrer e muitas vezes sofre, inclusive, a incompreensão da própria população, aquele que está direto ali, porque os governantes não estão direto atendendo a população, muitas vezes sofre essa incompreensão da própria população, mas aqui no Brasil, inclusive, o índice de funcionário por população é pequeno, é pequeno, não é grande. Isso também, são essas duas coisas, tem a questão salarial que você coloca e vai se acabando o funcionário público, eles vão terceirizando tudo. O espaço municipal hoje trabalha praticamente com o pessoal que é, na verdade, terceirizado e tal, que vai fazendo o trabalho do funcionário público mesmo, mas são terceirizados. é isso que a gente tem assistido, que precisa também ser revertido, são as duas coisas, tanto o salário como o número do funcionarismo que vai diminuindo, à medida que vai diminuindo, vai piorando o serviço para a própria população. Certo, certo, então vamos aí para a parte final da nossa entrevista, mais algumas perguntas, e para essa parte final, Toninho, falar aí a questão do salário dos políticos, vereadores, prefeitos, que a gente sabe que é muito alto, e é um salário que é muito acima do que um trabalhador comum recebe. Se o Toninho for eleito prefeito de São José dos Campos, o Toninho abriria a mão do grande salário que ele recebe, e como que você também vê casos aí como da secretária da Saúde que recebeu uma bolada no mês de abril? É, você vai ver só, Guilherme, é muito engraçado tudo isso, porque o prefeito não quer mais administrar, ele quer terceirizar tudo, então ele não administra, ele não quer ter esse trabalho de administrar, mas não abre mão de salário, quer ter um salário alto para administrar pouco, ou seja, deixar tudo na iniciativa privada como eles tentam fazer, por todo lado. Nós achamos que um político deveria ganhar como um operário especializado, como um professor, ele ter um salário para poder sobreviver, para poder ter uma vida confortável, que é possível ter uma vida confortável, não precisa disso, porque, olha, e aí a gente tem que ver o que é realmente salário e o que sai por fora, que muitas vezes sai por fora, você sabe disso, não só prefeito, vice, secretários e vereadores também, um salário muito alto, pode baixar, dá para baixar isso, se essa dedicação, esse amor total à população, da forma que eles fazem campanha, então, trabalha com salário menor, por que não? Por que não um salário de um operário especializado? No meu caso, seria feito, eu vivo bem com o que ganho, da minha maneira de ser, você sabe que eu sou advogado, atuo e invisto muito nas entidades, nas entidades classistas, na defesa dos trabalhadores, da população, então, é isso que nós fazemos, então, para mim, não teria nenhum problema esse negócio de salário, seria tranquilo, aliás, já olha só, o salário de um prefeito sai livre, praticamente, porque tem gasolina, tem celular, tudo é de graça, porque a população paga, eles não pagam, porque a prefeitura paga, então, não necessitaria de um, de ganhar o que ganha, mais de 20 mil reais para poder administrar a cidade e privatizando tudo, querendo privatizar tudo, e essa coisa, de vez em quando, eles recebem essas boladas, é um absurdo, tem que acabar mesmo, não pode ser. E, Toninho, como que vai ser sua relação com os movimentos sociais, né, inclusive, né, se você quiser também comentar, né, como tem sido a relação do, não do governo municipal, mas do governo federal, em relação aos servidores federais, mas como que tem que ser uma relação, né, de um prefeito do PSTU com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais? Olha, primeiro tem que ser uma relação de respeito, que tem que dar condição para que esse pessoal possa fazer isso e reivindicar. Eu fico absurdado, no passado, o Lula falou, maldita seja o meu governo, se caso eu tiver que enfrentar uma greve. Bom, acabou de fazer isso agora. Ele criou, na verdade, se criou uma entidade sindical, de professores universitários, do pessoal federal, funcionários federais, e fez um acordo com essa entidade criada e deixando a entidade que efetivamente representa os trabalhadores do funcionário do federal. Para o IFES, se não me engano, a entidade que eles criaram, ao invés da ANES, ao invés de negociar com a ANES. Acho isso um absurdo, é um desrespeito. Acho que um desrespeito não pode ser. E também, a nível de prefeitura, tem que ser, todas as entidades, tem que ser respeitadas, tem que ser recebidas, veja só, porque as de empresários são recebidas. De vez em quando, você vê falar, Guilherme, que tal ou qual associação de empresários foi recebida no Paço Municipal, mas você nunca vê falar que uma entidade de trabalhadores foi recebida no Paço Municipal. Eu vejo a luta dos metalúrgicos com relação a Vibrais, a situação que estão vivendo, o prefeito não recebe, e não recebe, ninguém recebe. Agora, quando é empresário, quando é para inaugurar uma empresa, nossa, beleza, quando essa empresa está fechando, está deixando os trabalhadores à míngua, aí não aparece o governante. Essa relação que nós falamos, é isso que nós estamos colocando. Assim, a Câmara Municipal também, a Câmara Municipal também, sempre dando título de cidadão de museuense e tal, isso é o que eles fazem para poder conseguir voto. É o que eles fazem. Agora, nunca é para atender as... não precisa dar nenhuma benesse para nenhuma associação dessa, não, para nenhuma entidade dessa, não, não precisa, não minimamente, atender, ver o que está acontecendo, ajudar, dar o apoio para ver. É o que eles não fazem. A nossa relação seria absolutamente diferente, portas abertas, isso é a dúvida. E atendendo, vendo o que é que precisa, o que não precisa, o que pode ajudar, isso pode ter certeza. Toninho, então vamos aí para a última pergunta, uma pergunta um pouco mais polêmica, eu, sinceramente, dando uma opinião minha, eu vejo hoje o campo da esquerda revolucionária, o campo da esquerda de independência de classe muito fragmentada, embora só tenha, embora assim, concretamente, do polo socialista 2022, só tem o PSTU atuando em São José dos Campos, mas a gente tem outras correntes também que atuam, como MRT, CST, SOB, e eu vejo que cada uma dessas correntes estão aí se autoconstruindo, e não tem um pulso com uma tentativa de unificação. A pergunta é, por que não retomar com o polo para essas eleições e para além das eleições, e também, né, por que, e como superar essa fragmentação, Toninho, né, porque a gente tem uma esquerda, a gente tem a conciliação de classe forte, né, a gente tem a extrema direita aí também tentando se colocar como alternativa, né, perante a crise do governo de conciliação de classe. Mas e a esquerda revolucionária? Como que a gente supera essa fragmentação e por que não retomar com o polo? Olha, Guilherme, eu acho essa pergunta tua importante no sentido de que é um fato, a esquerda, ela vive, aí essa fragmentação é forte, às vezes uma diferença, às vezes pequena, faz com que as correntes se separem, é uma dificuldade, mas é o movimento operário, se construiu dessa maneira, né, dessa maneira de separação em unidades em determinado momento, então, eu acho que, por exemplo, em 2022 nós montamos o polo, eu acho que ele foi um vitorioso, eu entendi que foi muito importante ter chamado todas as correntes que puderam montar o polo, poderia ter tido mais correntes ainda dentro do polo, eu acho que foi uma vitória. Na eleição municipal ela tem mais dificuldade, porque, digamos, é mais complicado nas eleições municipais, mas, por exemplo, em São Paulo, eu sei de correntes, o MRT deve lançar candidato pelo PSTU, eu acho isso justíssimo, tem que abrir legenda mesmo para que possa fazer, o Sobis também deve lançar candidato pelo PSTU, eu acho isso correto, abrir legenda, é uma, a história da esquerda revolucionária é isso, de se proteger nesse sentido. A CST poderia também, não acabou não progredindo essa posição, mas também poderista aí, a LS também. Vai lançar legenda assim, a CST. Oi? Só com uma correção aí, a CST vai lançar legenda assim. Ah, então, ela está mais em alguns lugares, né? Eu acho que no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, tem sim. Eu acho correto, aqui, por exemplo, nós queremos juntar todo mundo, nós não conseguimos aí, oferecemos legenda, mas não teve, eu sei que tem bastante gente incomodada dentro do PSOL, várias correntes estão incomodadas dentro do PSOL, por causa do PSOL estar apoiando a candidatura do PT, a Prefeitura, não só aqui, como Jacareí, também, acho que tem muita gente incomodada e provavelmente a gente faça uma campanha conjunta. Agora não dá mais tempo para que tenha filiação, essa filiação democrática, mas nós estamos a favor que venham, que possam vir a participar, participar da construção do programa, participar da construção da forma de campanha, que campanha que nós queremos está aberto a todas as correntes que queiram vir somar nessa campanha eleitoral, porque tem essa dificuldade, à medida que o PSOL vai efetivamente apoiar a candidatura majoritária, e em alguns lugares, como Jacareí, eles não têm nem a vice, o PSOL nem a vice tem, então é muito mais complicado. E nós queremos, por aqui, Guilherme, nós, se você convidar o povo aí para o teu programa e tal, pode dizer que nós estamos querendo conversar, nós queremos conversar com todo mundo, todos aqueles que se sentir um pouco incomodado com essa aliança do PSOL com o PT, pode nos procurar, nós estamos abertos a discutir, desde programa, tudo, tudo pode ser discutido, tem tempo para isso, porque hoje as campanhas não é como antigamente, onde demorava seis meses, hoje as campanhas são campanhas curtas, muito curtas, então tem tempo para que a gente possa conversar sim, e estamos dispostos, só nos procurar. Então, maravilha, então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, quero aqui agradecer a participação do Toninho Ferreira, pré-candidato ao PSTU em São José dos Campos, gostei aqui do nosso papo, achei um papo muito bom, produtivo, e passo a bola para ele fazer suas considerações finais. Olha, Guilherme, eu que agradeço, agradeço a você, agradeço o convite, se convidar mais vezes, a gente volta a conversar, não sabemos muito bem como vai ser essa campanha eleitoral, você sabe, nós não temos espaço de TV, infelizmente as eleições não são democráticas, nós não temos o espaço no horário gratuito, eu já fui numa reunião chamado com todos os candidatos na própria TV, e na TV também, nós não vamos participar dos debates, por não ter, é um absurdo, é uma legislação que antigamente ela não obrigava, agora ela proíbe, ela proíbe que você participe de debates em um partido como o meu, então nós vamos ter que usar desses veículos e programas alternativos, então a gente agradece muito o teu convite, estamos dispostos a voltar outras vezes, e agradecer também a todos aqueles que nos acompanham, um abraço a você, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Então é isso aí, pessoal, então mais uma vez aqui agradecendo ao Toninho, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debate Instituto do Pouco e acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas, tem muita coisa aí boa que está acontecendo, que a gente tenta aí cobrir, e também segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E para finalizar, quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, um forte abraço e fui! e aí e aí